Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Açura. Hoje um vídeo bem simples e bem rapidinho que o pessoal sempre me pede como e por quanto tempo dá para armazenar as casquinhas de chocolate, os copinhos de chocolate. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço desse jeitinho aqui, ó, gente. Nessas caixas, essas são as caixas que eu uso normalmente para fazer as entregas, né? Tem vários tamanhos, então eu já tenho sempre delas disponíveis aqui e eu gosto de guardar nelas, mas pode guardar também em potes que sejam com tampa bem fechadinhos, tá? Nas caixas eu costumo fazer assim, ou papel guardanapo ou um papel manteiga, papel seda também, né? Forro a caixinha e coloco aí, ó, desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, os copinhos de chocolate ou as basezinhas ou trufinhas, qualquer outras peças de chocolate, né? Que a gente possa estar fazendo com antecedência. Geralmente eu faço na hora da entrega mesmo, né? Perto da hora, porque nunca sobra tempo para fazer com antecedência. Mas o pessoal sempre me pergunta se dá para fazer antes e se pode guardar por mais tempo. Pode sim até 30 dias, se for só o chocolate, sem recheio, tá, gente? Com recheio a validade vai depender aí do recheio e do modo de como é o doce, no caso, né? Que nem aqueles copinhos que eu já ensinei vários para vocês, que é só o recheio aberto em cima, a validade é de dois dias no máximo, tá? Com recheio. Mas as casquinhas pode guardar assim por 30 dias, então depois coloco o guardanapo embaixo, coloco o guardanapo em cima, só para ficar bem fechadinho, evitar de ter bichinho ou de outro contato aqui e fecho de novo a minha caixa. E guardo assim, claro, ambiente fresco e arejado, não pode levar na geladeira, porque se você levar na geladeira vai suar tudo e vai ficar aquele docinho feio, né? Então não vai ser legal. Como é doce de festa, tem que deixar fora da geladeira bem bonito. Longe de qualquer fonte aí de calor extremo, né? E de umidade também. E era só isso, gente, né? Vocês podem guardar por até 30 dias, bem tranquilo, que ele vai se conservar, só o chocolate ele fica com a mesma qualidade, tá? E era isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado e que essa dica seja útil, né? Eu trouxe porque o pessoal realmente em cada vez que eu trago algum docinho usando chocolate assim, o pessoal me pergunta, né? Então eu espero tirar dúvida de vocês. Era só isso, um grande beijo. Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!